Inscreva-se no René Crotilo e entra no servidor do Discord e as sombras irão te iluminar. A gente poder te dar VIP aí no canal. Matar o Papoinha tá bom. Tá bom. Matamos o Papoinha. Ah, mano, o Papoinha é foda, hein, véi. A gente pode assistir o Papoinha sem certeza, pode nada. Pra quem tá chegando a live agora, galera, os caras revolucionou o cenário do Ghost, mano. A X-Light, que é o Papoinha, o amigo dele tava no Discord com ele e falou que ele tava dando Ghost pelo Apple Watch, mano. O cara, ele tá mexendo com o mouse, aí ele olha no buço. Aí ele mexe no mouse, olha no pulso do, tá ligado? Do Apple Watch. Os caras revolucionou o nível do Ghost, mano. Você é brabo, mano. Não tira nem o olho pra olhar o segundo monitor, tá ligado? Relógio de Diff, olha lá. O BG por fazer meu dia melhor, gosto MT da sua live. Pra mim, você sempre será top 1, grande homem. Tamo junto, Derek, que nóis. Ele me mata, velho, eu tô com medo. Cara, ele tem ocean ainda, né? Mas, mano, tem a Leona aí do lado. Ah, mata pra caralho. Eu achei que ele me matava, mas não tão rápido, velho. Isso que ele tinha zones ainda, tá? Ah, que sede, mano. Meu Deus do céu. Mano, o nível tá meio alto, mano. Que o Trindor tá forte já, velho. Se ela ficar indo, o bot morrendo, fodeu, velho. Não vai ficar mais ninguém. Isso eu juro. Se parece que esse... Se parece que ele não tava esperando esse dano. E não o tô. Eu devo jogar para vencer. Não. Não, não quero sair do LOL. Eu sou obrigado a jogar para vencer. Respeitar as pessoas da minha equipe. É. Proteger a minha e a minha comunidade. Ser minha última linha de defesa. É, tô dentro, né? Fazer o quê? Sou obrigado a estar dentro, porra. Não sei o quê que eu vou fazer. Eu conheço os céus na palma da minha mão. Vocês querem ver que eu conheço os céus na palma da minha mão? Pelo amor de Deus. Não tenho errado. Não! Não, não! Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Oh! Toma. Toma, toma. 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 Macarizinha! Tu tá achando tá contra quem, caralho? Você sempre tá em perigo, tia. Eu não sou inimiga. É o demônio do Nunu. Fazer um teste. Fazer um teste. Só fazer um teste. Aí, René Crotilo. Já pode mandar editado, hein, pai. Já tá editado, hein. Alô? Oi, Fizz. Como você tá? Eu tô bem, cara. E você? Ah, eu tô bem, então. Não, eu queria cantar pra cá. Eu não estou a você, pô. Ué? Vai apanar a luz aqui, véi? Vou cantar, mas peraí. Eu me vou acessar. Ah, peraí. Eita. Caralho. Meu Deus, tá todo mundo aqui, véi. Ó, moleque, como é que ele vai? É homem virgo, quadraquil Quadraquil Que? Vou testar o... Qual é o melhor time que tu jogou contra? É difícil fazer essa pergunta pra mim, mano Eu acreditava genuinamente Que o meu time era o melhor de todos, bro Então, mano, não sei, bro Quando a gente perdeu os dois jogos Eu senti que a gente perdeu pra gente mesmo, tá ligado? Na primeira vez que a gente perdeu, acho que ganhou 4 seguidas A gente perdeu, velho Cara, vagabundo ficou muito triste, né Que isso, bro Aí eu falei, porra Olhei na cara de todo mundo Peguei a tabela Falei, gente, estão vendo isso aqui? A gente tá em primeiro, mano Perdemos, bro Vai prefere perder agora ou perder na porra da semifinal? Perdendo a final Vamos perder agora Aí o Neu começou a pedir desculpa, tá ligado? Eu só quebrei o gelo Quebramos o gelo Acabou, bro Acabou É porque quando você perde E você tá num ambiente de equipe Ou tem o cara que fala Não, porra, joguei mal pra caralho My bad Pô, perdi o jogo solo Ou tem um cara que fica quietinho Só esperando alguém falar algum erro E falar, porra, realmente É, porra Você trolou aqui mesmo, cara Entendeu? Depois você quebra o gelo É mais fácil dos outros falar Pô, aí eu poderia ter rogado melhor aqui também My bad Mano, eu era full Chate Chate No palco Presencial É presencial que fala, né? Eu tava enfrentando o Lorlo de Fiora Eu de Atrox E tinha umas 6 Julias Tavam me campando, mano Basicamente eu era Wixside Brody Eu morrendo Acabei de morrer Bum No mesmo segundo O Blaber faz o dragão Eu Yes Yes Ganca mais Caralho Ganca mais Mano, ficaram assim, ó Tentando jogar o jogo assim, me olhando Cheio de medo, bro Tomaram o cu Pô, a minha equipe e o Blaber adoravam Mas eu quero É isso aí Entendeu, mano? Imagina tu ser o cara que é Wixside Ficar lá 0,15 Porque você tem que ficar Não, tem que ficar 0,15 Mas sem ficar fudido no jogo Porque, né? O Draft falou isso E tu fica lá O jungler flechou, hein? Galera, vai tomar no cu, caralho É uma equipe, leck É uma equipe A partir do momento que você perde E jogou bem Tu perde, filha da puta Entendeu? Aí tipo, como eu não tinha Experiência Nem nível Pra agregar a equipe Eu agregava energia, mano Eu agregava Entendeu? Bora, filha da puta Entendeu? É isso Vamos ver O que o meu suporte vai pegar Dependendo do que ele pegar Eu vou escolher, tá? Jana? Ah, então quer dizer Que o meu suporte Último pique Ah, entendi 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 Pegou uma Jana De curar Ah Contou uma Tristana e uma Leona Ah, tá Uhuuu Uhuuu Garota promíscua de Jana Uhuuu Vamos lá Uhuuu Parabéns aí, Riot Manda todos Monogena no meu time Todos Todos Im Estão Uhuuu 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 Alors É isso Um Qu organizar Um Um Apostei em minha casa Que a NTZ leva o primeiro split Faz sim com a Super Bot Lane E o House jogando alto nível Cara, genial, Masuki Genial, você só esqueceu que o House não tá na NTZ